Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, quase duas horas da manhã, e eu queria mostrar uma coisinha, ó, bonitinho, um monte de presentinho debaixo da árvore. E por que a gente decidiu fazer isso? Porque como o Daniel ainda tem um ano e meio, ele não entende exatamente o que é o Natal e pra que serve o Natal. A gente não pretende fazer ele acreditar em Papai Noel nada, a gente sempre pretende ensinar, como a gente já vem ensinando que o Natal, que Jesus, que é importante no Natal e não o presente é importante, até aí tudo bem. Mas a gente decidiu comprar uns presentes em dezembro, embrulhar tudo e botar debaixo da árvore e fazer ele abrir amanhã. Acho que vai ser legal. Vem cá filho, vamos ver o que tem ali na sala? Vamos? Olha filho, ali na árvore. Quanto presente pro Nenê! Uau! Que isso filho? É presente filho? É meu filho? É presente? Vai filho, ó. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo filho, eita! Esse presente ele ganhou ontem no Amigo Ladrão. Na verdade foi a gente mesmo que comprou. E aí a gente pegou a sacola que a gente comprou. Tá abrindo, tá abrindo! Olha que saiu! Uau filho! Uau filho! Vrum vrum! Esse é o mais legal filho! Vai lá, abre presente! Ajuda filho, isso! Vai! Rasga mais filho, puxa! Pode rasgar filho, vamos lá! Rasga! Vai! Que que é isso aqui filho? Que que é isso filho? Uau! Que que é isso filho? Acho que esse devia ser por último! Éhhh... Éhhh... Vai lá falar pro papai colocar outra roda filho! Vem cá, vem Ó Seu papai montar, filho? Você tem que montar Olha aí, mãe Olha só Você acha que o banco Tá muito alto pra ele? Muito baixo? Eu sei Rasga, filho Ele tá tentando Ele tá aí, ó Fazendo força pra abrir Uau O que temos aí? Ixi Que legal Oxi 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 O Vem o Leuzinho Deixa o papai abrir aqui, ó Ó Eita, mano Isso Uau Uau Agora eu vou virar um nenê da praia Vem cá, vem Olha, filho, tem mais um Vamos abrir? O que é isso? O que é isso? Fala Essa eu já vi pela casa É um alfabeto, filho Que bonitas letrinhas, né, filho? Eu tenho mais um Deixa aqui por enquanto Rasga 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 Uau O que é isso aqui, filho? Ó Ó Que linda Olha só, filho Você tem um cavalinho Como que o cavalinho faz? Uau Que lindo É, acabou os presentes de Natal Uhul Aqui, filho, ó Acabou, filho Aqui, ó Eita Olha, tem um negocinho azul na fazendinha Que bonitinho Eita Eita Amém Exatamente